Muito bem pessoal, estamos começando aqui o detonado de Splinter Cell Conviction, eu sou o nerd inverso do blog Chaminé Tecnológica, vamos começar o detonado desse jogo aqui. Bom, vou tentar separar o jogo em missões, tentar fazer uma missão em cada vídeo. Se não der, vou separar a missão em duas partes e é isso aí. Estarei fazendo o possível para dar umas dicas de como passar de certas partes no modo realista. Estou jogando no modo mais difícil, que é o realista, então é isso aí. Eu não entendi muito bem a história, porque meu inglês é horrível, cara, eu sou uma merda inglês. Mas basicamente, Sam Fisher, ele ficou puto com todo mundo porque mataram a filha dele. Agora nós não temos mais o apoio da porra louca, sabe? Tipo, nos jogos anteriores nós tínhamos apoio de uma equipe inteira, tipo, nos falando pelo rádio de ter inimigo e a porra toda. A gente tinha equipamentos, mas nesse aqui, cara, a gente invocou o Jack Bauer, estamos puto e vamos matar todo mundo sem equipamento nenhum, cara. É nóis, uma pistola e velocidade. Bom, tem sistemas legais nesse jogo, como por exemplo, quando você está nas sombras, você fica preto e branco, quer dizer que você está escondido, tipo, nas sombras, não tem como o inimigo te ver. E também o sistema que faz você atirar na cabeça de dois inimigos ao mesmo tempo, de dois ou mais, depende da sua arma, e para você poder fazer isso, você tem que matar alguns inimigos na mão. Você está lhe mostrando aqui, nesse vídeo é mais a introdução do game, mais o começo, assim, só vai mostrar esses sistemas e umas cults cenas chatas pra caralho. Mas é isso aí, né? Bom, os gráficos estão normais, parece que eles foram feitos à pressa, mas, às pressas, mas, porra, vamos, é, dá pra jogar, né? É, né? Incomoda. Eles estão bons, não é nada de cristo. Então, já começou a tiroteia ali, ó, tem que ter que mover, ó, move, 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 move. Então, eles podem ver se esconder aqui. Agora vai dar um super flash ali, cara, e, tipo, vai pagar tudo. Aí vai começar uma cults cenas chatas pra cacete, porque eu não entendo inglês. Aí ele falando com a filha dele, blá blá blá, que não tem que ter medo do escuro, porque a filhinha dele tá com medo do escuro. É isso aí, ó. Bom, agora vai ser com vontade, cara. Vamos conversar. Mas com vontade. Cara, se você reparar, a filha do Fischer aí, mano, ela é a chiquinha, só que pequena, tá ligado? Não é a chiquinha do Chaves lá, que é uma adulta, uma mulher, né, formada, adulta, que já menstruou e a porra toda. É uma criança, só que essa aí é a chiquinha mesmo, cara. Eu vou enrolar pra caralho, vou falar muita merda aqui com vocês, porque, mano, não vai ter ação. Ele falou sobre a escuridão. Recomendo vocês ficarem olhando pros geloucos aí, que são legais. Porra, vocês lembram do gelouco, cara, que bagulho da Coca-Cola, porra, é muito, muito foda. Infância é pra cacete. Estou me divertindo pra caralho, ó, só que eu te ver que essa parte do vídeo está realmente interessante. Quebre a porra do vidro. Isso, aê, caralho. Quebraram o vidro, vamos botar a filha aqui de volta na cama, vamos lá dar uma checada, né? Mas quando formos dar um fórum, tá foda, hein? Quando formos dar uma checada, vamos voltar para o presente. Voltamos. Agora podemos matar esses safados aqui, ó. Só me lhe na cabeça, safado, ó. Headshot na cabeça. Tem um outro ali, ó, o Naruto, ó, tá vendo? Me lhe ali, ó, já era pro Naruto. Não gosto de cara que usa laranja, então vai morrer. Olha, chegou o gari, ó. Só tem gari e naruto nessa porra, mano. Ah, não, não sei não, sei não é gari, não. Ah, eu? Headshot, já era. Agora eu vou ensinar um comando de matar dois inimigos quase ao mesmo tempo. Então vai vir um cara aqui, ó, que vai se nos surpreender. Apertar C, dá um soco na cara do safado, dá um headshot. Agora Marcos, filha da puta ali, ó, como se fosse umas vacas, velho, no gado, ó. Marcou, head, head, headshot, mano, ao quadrado, multiplicado pelo cubo, procurando o baricentro, mano. Já era. Bom, vou chegar a filha perguntando o que ele fez, e fala, ó, só pra não olhar, né, mas não sei porquê, mano. Fica mó da hora ali, pintado de vermelho, a cabeça dele ali. Muito bem. Sam, voltamos ao presente, agora podemos ir, ó, eu me teleportei, eu tava ali na frente, mas fui ali. Bora lá. Vamos seguindo aqui, ó, tá vendo aquele safado? Não, a ti não, não dê tiro na cabeça dele. Chegue perto, ó, e... Mate ele, quebrou no, dar um neck breaker, quebrou no pescoço. Headshot desses viados aqui, velho. Então vamos lá. Vocês podem ver que a jogabilidade é bem boa, bem fácil, assim. Opa, aqui, a cover, vai vir um Naruto ali, ó. Naruto ou gari, você que sabe, ó, tá vendo o Naruto. Deixa ele chegar perto, ó, e estopa a porrada nele, cara. Faz ele desmaiar aí, os amigos dele são surdos, escutam. Agora se arrasta aqui, vamos marcar dois, peraí, 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 peraí. Não, 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 ó, vamos desmarcar um desses aqui. Vamos desmarcar esse de roupa azul aqui, o Sonic. E tenta mirar no cara lá de trás, ó. Miramos, pronto. Agora dá um headshot no Sonic aqui, ó, de azulzinho. E agora é só executar os dois com o nosso sistema inovador do game. Aquele viado ali de cima, não tem como nós matarmos ele. Porque vamos interrogar esse viado pra saber quem matou a nossa filha. Então é só chegar perto que ele vai vazar. Só correr atrás dele. E aí ele dá um... Mano, eu tô a cabeça no mijitório aí, velho. Não sei não a coisa dessa porra, esse bagulho aí. Então vai ser mijatório. Bom, agora vai começar, mano, a porrada. Porque o safado não quer entregar. Olha lá, o maldito não quer entregar. Beleza, então, mano. Você vê aqui, ó, o nosso tranquilo na sua barriga. Estoura a sua cara aí, ó, enchei sua cara de mijo. Porque, se for certeza, essa porra tá mijado. Agora ele vai contar mais um pouquinho pra gente, né? Porque, porra, o cara é inteligente, sabe? Tá passando pela... Na parede aí o que aconteceu. Esse filha da puta aí, faz parte da trama, desgraçado. Vamos caçar ele na próxima missão. Ele não quer falar mais? Estoura a cabeça dele aqui, ó. Dá um Maitai Modion aqui, ó. Estoura a cara dele. Cagão ali, vai ficar assustado, mas foda-se. O negócio é espocar esse viado. Muito bem, muito bem. É, mas mesmo assim, cara. Mesmo ele falando, eu quero estourar mais uma vez a cabeça dele, velho. Ele é muito folgado. Você vai aqui, bate no vidro. Dá uma olhadinha pra ver se o cabelo tá bonito, ó. E cotovelado, ó. Já era. Tá bonito. Chega. Então, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Esse é mais a introdução do game. Primeiro vídeo. De muitos, eu espero. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Fui. Sayonara.